Música Cheguei comigo o João Marques João, aqui queria que você falasse desse momento histórico Porque é a hora que está se colocando o boi E daqui a pouquinho, quer dizer, para amanhã É mais uma grande festa que o Marechal Cândido Rondon hoje mostra para o Brasil Para a América do Sul Porque isso aqui é um prato típico daqui do estado do Paraná Da cidade de Marechal Cândido Rondon É, pouca gente acredita que é feito isso aqui Um boi inteiro assado no rolete Esse boi que está sendo colocado É um boi de aproximadamente 320 quilos 320 quilos após o abate 320 quilos de carne É um boi que pesava em torno de 600, 650 quilos Foi abatido Há um sacrifício bastante grande Eu acho que até a parte mais difícil do boi no rolete Exatamente, é o transporte E a colocação do boi Na churrasqueira, no local Onde é feito Onde se é assado o boi no rolete Então é um sacrifício bastante grande Para que amanhã nós tenhamos em torno de 15 mil pessoas Almoçando ao mesmo tempo Saboreando os 50 bois assados no rolete aqui em Marechal Rondon Pô João Marques, aqui agora começa o grande trabalho Que é realmente a parte difícil Como você estava falando agora há pouco Mas eu quero que você me fale também Que Marechal Cândido Rondon tem uma particularidade Aqui o tratamento de água e esgoto é autônomo É autônomo, é um serviço municipal O município tem uma autarquia A autarquia realiza o serviço de tratamento de água De distribuição de água do município Então são 72 funcionários Uma autarquia extremamente bem estruturada E que oferece um serviço de qualidade Uma água de excelente qualidade Para a população de Marechal Rondon Um município com aproximadamente 50 mil habitantes Bom, e outra coisa Marechal Cândido Rondon é Praticamente a nossa cidade germânica do estado do Paraná Aqui acontece uma das principais Oktoberfest a todo ano A outra referência no Brasil é em Blumenau, Santa Catarina Mas aqui em Marechal Cândido Rondon Dix de passagem é para tirar o chapéu Então esta é a festa de aniversário do município Onde nós temos o boi no rolete E logo em seguida em outubro Nós vamos ter a Oktoberfest também É a mais simpática do Brasil De Blumenau é a maior A nossa é a mais simpática É uma enorme festa Reúne também milhares de pessoas em Marechal Cândido Rondon E o povo, acho que, o descendente de alemão Nós temos aí cerca de 70, 80% da população de Marechal Rondon De descendentes de alemão Eles adoram festa, gostam muito de festa E tanto essa festa que é de aniversário do município E do boi assado no rolete Como também a Oktoberfest Apanha um público muito grande E os municípios vizinhos Da região vêm para Marechal Rondon Pessoas de outros estados, de outros países Vêm tanto para o boi no rolete Como também para a Oktoberfest Em Marechal Rondon O município adquiriu uma fama Uma tradição de realizar festas É um município hospitaleiro Tranquilo, seguro Nós temos poucos problemas em termos de segurança E as pessoas aqui se divertem Com absoluta tranquilidade E olha, e sem dizer que isso aqui Tem um baile Um não São vários bailes a cada final de semana Em várias comunidades aqui Porque pensa num povo para tomar chope Comer cuca e dançar à vontade É linguiça também É chope, cuca, linguiça E não, os bailes são constantes Em Marechal Rondon Bailes, promoções e eventos Todos, todos os finais de semana Nessa nossa festa do boi no rolete Nós temos hoje a noite Temos show de Daniel Já tivemos por aqui Amado Batista Temos um salão universitário Que ruina em torno de 4 a 5 mil pessoas Que está lotado Todas as noites Desde quarta-feira Então é uma festa muito grande O pessoal se diverte muito A gente ainda até às vezes Analisa como é que a pessoa O pessoal tem fôlego Para enfrentar todos esses dias de festa Mas como você pode perceber No sábado à tarde Esse parque já está lotado E a lotação aumenta À medida com que as horas Foram avançando à noite E amanhã então Você não vai conseguir andar Aqui de tanta gente Em Marechal Rondon Bom, e agora você confira as imagens aqui Porque você vai acompanhar Como é que é feito O boi no rolete aqui Em Marechal Cando Rondon O boi no rolete aqui O boi no rolete aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau